Muito bem galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente fala sobre a produção dos nossos vídeos e ensino um pouquinho pra vocês sobre captação, sobre edição o primeiro vídeo que a gente falou sobre a nossa edição e deu aquela geral que foi muito legal o feedback de vocês foi muito bacana e a gente já tá preparando vários tópicos agora pra falar sobre cada um daqueles detalhes mas hoje a gente vai falar sobre um tópico que tem a ver sobre a captação dos nossos vídeos e uma das perguntas mais comuns é sobre como a gente faz pra não ter imagens tremidas como a gente faz pra estabilizar essas imagens a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ter imagens tremidas ou estabilizadas é muito mais do que uma questão técnica é também sobre linguagem, se você tá usando uma imagem estabilizada ela vai dar uma sensação muito mais fluida, vai parecer muito mais cinematográfico ou se você tá usando imagens tremidas, ela vai dar um pouco mais de imersão pra aquela cena e também vai remeter um pouco mais a uma linguagem documental em grande parte dos nossos vídeos eu uso câmera na mão, o que às vezes traz imagens tremidas e às vezes eu estabilizo essas imagens depois na pós-produção no software muitas vezes durante a viagem a gente tá se deslocando bastante entre um lugar e outro e você não tem tanto tempo pra captar quando você tá em um ponto específico daquele destino então a gente precisa ser muito rápido e muito ágil e a câmera na mão ajuda bastante e eu sempre achei que gimbal era uma coisa que seria muito trabalhosa ter que estabilizar o gimbal lá na hora ou ter que carregar o gimbal na mochila os gimbals são todos atrapalhados, nunca coube direito nas minhas mochilas então eu nunca fui muito adepto ao gimbal mas a Zion, que é uma das maiores fabricantes de gimbal do mundo entrou em contato com a gente e falou olha, vocês precisam experimentar os nossos produtos porque eu tenho certeza que vai fazer diferença nas suas viagens foi então que eles nos enviaram o gimbal WeBeal S então foram 5 dias na Chapada das Mesas usando o WeBeal S e eu vou contar agora pra vocês como foi a experiência de utilizar um gimbal durante a viagem inteira é claro que durante uma viagem você não vai utilizar um gimbal 100% do tempo você vai acabar utilizando ele em alguns momentos específicos e a gente fez dessa forma e foi muito legal quando você usa somente a câmera na mão você acaba ficando um pouquinho limitado porque você não consegue fazer grandes movimentos com a câmera porque cada passada que você dá é uma tremida que você vai jogar pra câmera então com o gimbal ele vai te dar liberdade pra fazer movimentos de câmeras que antes você não conseguiria fazer só com a câmera na mão já no primeiro episódio da Chapada das Mesas tem várias imagens lá onde a gente captou com o WeBeal S mas nem todo vídeo foi captado com o gimbal até mesmo porque como eu falei algumas horas as imagens tremidas elas são bem-vindas também aqui não é uma questão só da gente estabilizar as imagens mas é das possibilidades que um gimbal como esse traz principalmente por opções criativas interessantes que a gente pode fazer durante a captação mas antes vamos falar sobre algumas características do WeBeal S que fez ele ficar muito interessante durante a viagem e muito diferente também de outros gimbals que eu já tentei utilizar a primeira delas é que o WeBeal S ele é muito leve e muito pequeno ele é muito mais fácil de carregar do que os outros gimbals que eu já utilizei e eu consegui fazer ele encaixar na mochila de um jeito bem legal é algo que ficou muito fácil de carregar uma das vantagens dele é que ele tem essas travas que você consegue deixar o gimbal todo compacto e ele cabe dentro da mochila ou na lateral como eu estava utilizando normalmente os gimbals eles são todos soltos e fica uma coisa que é muito difícil de carregar que fica balançando para todo lado nunca gostei muito disso e essa vantagem de você ter as travas ela é muito legal uma outra vantagem de ter essas travas é que ele agiliza muito na hora de estabilizar porque você pode estabilizar um eixo de cada vez travando os outros e isso faz tudo ficar muito mais fácil e muito mais rápido também e como a gente não vai estar utilizando o gimbal 100% do tempo uma das grandes dificuldades que eu tive de utilizar o gimbal nas viagens é que na hora que eu tirava ele da câmera eu tinha que estabilizar ele todo de novo e o EBS tem uma das vantagens muito legais que é esse engate rápido que você pode simplesmente tirar fazer a captação com a câmera na mão e depois você volta com ele para o gimbal e pronto e isso fez toda a diferença para mim porque durante a viagem as horas que eu queria captar com o gimbal tirava ele da mochila colocava a câmera e na hora que eu precisava guardar era tudo muito fácil e muito rápido e isso fez com que o gimbal se tornasse muito mais fluido durante a viagem e fez com que eu pudesse usar ele também muito mais vezes uma outra vantagem muito boa do EBS é que ele tem motores muito mais potentes o que faz com que eu consiga carregar uma 5D Mark IV nele que é uma câmera muito mais pesada que as tradicionais hoje no mercado as mirrorless mas só dele carregar aqui a 5D já foi uma prova de teste muito boa e quando você conecta ele na câmera você consegue utilizar os comandos de abertura de ISO, de velocidade e até mesmo a gravação que você faz por aqui muita gente pode achar que ao segurar ele você vai acabar apertando os botões mas ele tem um modo de trava que você pode segurar à vontade e você não encosta e não vai ativar nenhum botão sem você estar querendo ele também não é muito pesado é provavelmente o gimbal mais leve que eu já peguei e ele tem dois modos de segurar desde você segurar ele assim até você ir para esse modo que é mais confortável para você fazer imagens mais baixas onde você pode segurar ele dessa forma principalmente quando a gente está seguindo ou fazendo cenas onde a gente está captando bem de baixo seguindo a pessoa funciona muito bem e esse foi o modo que eu utilizei a maior parte do tempo porque ele é o modo que me deixava mais confortável para utilizar e o que eu mais achei interessante dessa história de utilizar um gimbal durante a viagem é que eu não estava preocupado só em estabilizar as imagens mas em criar imagens que com a câmera na mão eu não conseguiria fazer e ele tem vários modos de gravação que permitem você fazer coisas bastante diferentes como por exemplo o modo vortex onde você consegue fazer aquelas imagens onde vão girando eu achei que eu não ia utilizar esse modo mas eu testei alguns takes e ficou muito legal o resultado parece que você está mergulhando na cena eu achei muito legal usei ele na introdução e usei algumas cenas também internas do vídeo uma outra função legal dele também é que você pode fazer um modo selfie onde você pode virar ele para você e falar para a câmera gravar como a gente faz nos vlogs é claro que aqui como a gente está usando só um braço então você tem que fazer falas curtas ou esse modo onde a câmera acompanha também os movimentos do gimbal para cima, para baixo, para os lados o tilt e o pan que foi o modo que eu acabei utilizando mais durante a viagem essas são algumas das imagens onde a gente acha que o gimbal fez uma diferença muito grande esse movimento de câmera de baixo para cima ele é muito difícil de fazer com a câmera na mão e aqui ele funcionou perfeitamente e essa imagem ela ficou muito bacana e olha como é que mesmo descendo uma escada a gente consegue manter a imagem estabilizada por muito tempo deixando a gente muito mais livre para fazer um take mais longo se a gente quiser e mesmo quando eu liguei o gimbal dentro do carro numa estrada de terra a imagem ficou bem mais estabilizada o que seria impossível captar se eu estivesse com a câmera na mão e eu acabei aproveitando bastante para fazer cenas onde eu consigo seguir a Paula e vocês conseguem acompanhar como se estivessem seguindo junto com ela de uma forma bem fluida e o gimbal trouxe essa sensação de um jeito muito legal desde acompanhar a Paula até mesmo poder passar por ela e revelar a cachoeira que estava logo em seguida e nessa cena onde a gente estava caminhando para uma das cachoeiras do complexo da Pedra Caída o gimbal trouxe uma sensação muito legal de imersão e a gente acaba prestando atenção mais também na natureza e esse lugar é maravilhoso é lindo essa foi uma das cenas que a gente achou ficou mais bonitas com o gimbal várias dessas imagens vocês vão ver no segundo episódio da Chapada das Mesas que vai sair em breve aqui no canal mas galera será então que o EBS vai fazer parte das nossas viagens a partir de agora? definitivamente eu adorei utilizar o EBS durante a viagem e com certeza a partir de agora ele vai estar em todas as nossas viagens porque além de estabilizar ele dá uma liberdade criativa para a gente criar várias coisas novas legais vocês vão ver várias dessas coisas no segundo episódio da Chapada das Mesas mas com certeza vocês vão ver ele também durante as próximas viagens daqui para frente espero que vocês tenham gostado desse primeiro review de um produto aqui no canal e se vocês se interessaram pelo E-Build a gente vai deixar um link aqui na descrição para vocês adquirirem o gimbal dentro de um dos parceiros da marca Zinho super confiáveis e esse foi mais um vídeo onde a gente compartilhou um pouquinho das nossas experiências com a produção e edição muito mais vídeos vão vir por aí espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha se inscreve no canal e a gente se vê por aí galera até o próximo vídeo tchau tchau